Os que trabalham para o Senhor, podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Saudai trifena e trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérsede, que também muito trabalhou no Senhor. Romanos 16, 12. Demos continuidade às saudações do apóstolo Paulo aos irmãos e irmãs da igreja de Roma. Sobre trifena e trifosa, o apóstolo Paulo, referindo-se a elas, escreveu, as quais trabalhavam no Senhor. Com relação a Pérsede, também escreveu a estimada Pérsede, que também muito trabalhou no Senhor. Além de ser estimada, ela muito trabalhou no Senhor, destaca o apóstolo. Pergunto, você tem trabalhado muito no Senhor? Há pessoas que trabalham para o Senhor, como trifena e trifosa. Há também pessoas que trabalham muito no Senhor. Sempre há a possibilidade de trabalhar muito e sempre muito mais. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é um meio de vida. Continue trabalhando no Senhor e para o Senhor. O salmo de número 100, primeiro versículo, destaca. Servir ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo, ao prestar o seu relatório à igreja de Éfeso, também disse. Servindo ao Senhor com toda humildade. Lágrimas e provações. Atos 20, 19. Não importa se você trabalha para o Senhor com alegria ou com lágrimas. Continue trabalhando para o Senhor. Ele estima e muito aquelas pessoas que trabalham para Ele. O Senhor é conosco. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, Igreja Presbiteriana do Jardim Nicínia Campinas, São Paulo. Do pastor e o Senhor Jesus Andrim Nicínia Campinas, 19. Obrigado.